Mais de 30 mil reais com um vídeo no YouTube. Eu bati um papo há algumas semanas, na verdade há um mês e pouco atrás, quase dois meses atrás, com o Milton Viterbo, um grande amigo e parceiro aí que tem um canal de YouTube de muito sucesso também, mais de 100 mil inscritos. E nesse papo, o ponto alto do papo, quando ele falou exatamente sobre isso, como ele fez com apenas um vídeo, mais de 30 mil reais. Tem essa entrevista inteira aqui no canal, mas eu quero colocar aqui para você apenas esse trecho, porque na semana que vem, você já sabe, eu vou fazer o workshop A Mina de Ouro. Se você não se inscreveu, se inscreva ainda se você quer aprender a fazer dinheiro de verdade usando aqui o YouTube. Mas a maioria das pessoas, elas têm uma visão, para quem já entende um pouco sobre o YouTube, foca muito na questão da visualização, da monetização tradicional, que é através dos anúncios. Mas a forma como o Milton fez esses 30 mil reais é uma forma diferente, uma forma que muita gente não está ligada ainda que existe. Então, eu vou colocar aqui esse trecho para você entender exatamente, ele revelou em detalhes, de forma bem prática mesmo, o que ele fez para conseguir esse resultado de mais de 30 mil reais em apenas um vídeo. Fica aí com essa conversa, esse trecho da conversa que eu tive com o Milton. Agora, Milton, vamos lá. Vamos falar desse vídeo dos 30 mil. Cara, porque, pô, é um negócio, né? Fica meio assim, pô, como assim? 30 mil com um vídeo, né? Explica, assim, para o pessoal como é que é isso. Como assim? Mais de 30 mil reais no vídeo? De onde que veio esse dinheiro? Isso, e 30 mil sem o AdSense, né? Sem falar dos anúncios que rodam nos vídeos, né? O vídeo, né? Foi um vídeo só, né? Então, eu não sei se o pessoal, o pessoal que te acompanha, de repente, já sabe, já conhece a questão de afiliado, né? De ser afiliado de um produto, de alguma pessoa que criou ali um treinamento, e aí você indicar aquele treinamento, as pessoas comprando, você vai ganhar uma comissão, né? Então, comigo foi justamente isso, né? Um vídeo que eu preparei lendo a página de vendas do produto, né? Tinha uma cópia muito boa, né? Tinha uma página ali muito boa, muito chamativa, né? O título, o conteúdo bem chamativo. E aí eu gravei um vídeo, né? Lendo aquela página e indicando o produto. Indicando esse produto, que era um produto em áudios. Áudios pra reprogramar a mente e tal. E esse vídeo, ele viralizou, né? E aí ele bateu aí muitas vendas durante pelo menos cinco meses seguidos. E ele praticamente todos os dias caiu a venda. Né? Desse produto. Porque o vídeo caiu nas graças do YouTube, né? E o YouTube começou a recomendar esse vídeo. E aí esse vídeo trouxe esse resultado aí. De 31 mil de comissão, né? Em vendas foi mais de 60 mil, né? 62 mil em vendas e 31 mil em comissões. Ou seja, se fosse um produto seu, né? Daria 60 mil. Eu não tinha recebido esse valor cheio aí, né? Praticamente. É, não, mas... Só o trabalho lá do produtor de criar o produto e, como você falou, né? A venda, né? A argumentação de venda ali foi muito boa, né? Sim, sim. É, cara, se importa a gente mostrar esse vídeo? Pode mostrar aqui pro pessoal. Sim, vou... Deixa eu encontrar aqui. Eu vou... Que aqui não tem porque a gente falar, né? Ah, mas fica uma coisa meio... Vamos mostrar mesmo pra galera ver. Pô, deixa eu... Compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. Se aparecer, você me avisa, tá, Fabrício? Tá, apareceu, sim. Apareceu, né? Uhum. Tá, beleza. Então, esse vídeo, atualmente ele tá com 241 mil visualizações, né? Esse vídeo foi postado aqui dia 1º de outubro, né? Do ano passado. Então, aí, em 5 meses, praticamente 5 meses, ele bateu esses... Bateu aí 238 mil visualizações, né? Aí, depois disso, o YouTube parou de recomendar, mas aí ele já tinha trazido bastante resultado, né? E aqui abaixo, aqui no comentário, aqui eu coloco o link, o link do produto. E aí, o pessoal que ouve aqui esse vídeo, né? Essa história aqui, porque é uma história, são 35 minutos de vídeo. Aí, o pessoal vem aqui, clica no produto, realmente se interessar, a pessoa vai e compra. Então, teve bastante resultado aqui com essa estratégia, né? Uhum. Foram quantas vendas no total? Deixa eu... 400 e alguma coisa? Foram 449 vendas. Bastante duas. Bacana, bacana. Bacana. É, olha só, gente. A ideia aqui é vocês, né? Ir ouvindo, mas ir pegando lições, tá? Uma coisa que eu falo bastante, né? Com relação especificamente ao YouTube, né? O pessoal que começa no YouTube, você olha muito, normalmente, a questão do AdSense, né? O que é o AdSense? É quando aparece um anúncio, né? Então, antes de você assistir esse vídeo aqui, provavelmente apareceu um anúncio aí pra você, né? O dono do canal recebe um valor nesse anúncio, tá? Mas, eu vou te falar assim, olha, os números aí do seu canal, eu não sei, né? Porque isso varia. Tem o CPM, né? De cada canal. Esse vídeo aí, olha, vou falar pelo meu aqui, né? O meu dá uma média hoje de 20 reais o custo por mil, né? Então, aí, pouco mais de 200 mil. Se fosse no meu canal esse vídeo aí, ele daria cerca de 5 mil reais em AdSense, tá? Só que, olha o quanto que ele fez em vendas, tá? Então, pô, é uma coisa que... Isso aí, é... Quem já tem um canal no YouTube e não vende nada, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Muito. Tem canais gigantescos aí, né? Que não vende, né? Cara, a gente... Tem milhões de pessoas, de inscritos e não vendem, né? A gente tava fazendo, esses dias, uma análise de alguns canais e eu vi lá um canal, por exemplo, que ele tem 5 milhões de views, tá? Nesse nicho nosso mesmo, assim. Sim. Como eu disse, varia muito a questão aí de quanto a pessoa recebe, né? Isso varia de canal pra canal. Mas, na média, isso dá 100 mil reais em... Se fosse colocar a monetização no meu canal, daria 100 mil reais em AdSense. Pô, é bom? É lógico que é bom. Mas, com essa mesma, com essa mesma visualização, ele poderia fazer, cara... Ele poderia fazer pelo menos mais 100 mil, no mínimo. No mínimo. No mínimo, isso. No mínimo mesmo, né? Porque, normalmente, as vendas superam, né? A questão muito. Superam muito, né? Eu até falo com o pessoal, eu abro os números do meu canal, sem problema nenhum. Por exemplo, no mês passado, acho que a gente teve 4 mil reais ou 5 mil de AdSense. Eu falo, pô, eu tenho empresa que tem 5 pessoas, né? Fora eu. Isso não dá pra... Né? Não daria pra... Não dá pra manter. Pagar todo mundo, é. Exatamente. Então, se você tá pensando aí em ter um canal do YouTube, é... Pense em como extrair o máximo, né? E uma das formas mais simples de você fazer isso é sendo um afiliado, como o Milton comentou. Muito bacana, né? Então, como eu disse no início, é preciso abrir a mente, sair da caixinha, veja outras formas, né? Existem outras formas que são muito eficientes de fazer dinheiro no YouTube. Essa que o Milton compartilhou aí é uma das mais eficientes. Agora, você quer aprender de verdade a fazer dinheiro de verdade. Não é fazer uma renda extra. Não é uma coisa que... Não. Tem uma mudança de vida completa financeira usando o YouTube sem você precisar aparecer. Talvez sem até usar a voz, né? Existem essas possibilidades. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no workshop Amina de Ouro. Se você se inscreveu, aguarde aí que dia 11 a gente vai ter início, tá? No workshop vai ser dia 11 às 20 horas, horário de Brasília. Se você não se inscreveu para participar ainda gratuitamente, clica aqui no link. Participe do grupo fechado de WhatsApp, né? Que todas as informações vão ser dadas lá no grupo. Beleza? É isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.